Ontem você acompanhou aqui no Balanço Geral que um homem havia sido preso, suspeito de envolvimento, naquela perseguição que vitimou o soldado Felipe Corrêa dos Santos. Acabou matando o policial. Ele morreu depois de se envolver em um acidente enquanto estava em busca de ladrões. Mas o jovem detido, na verdade, não era o homem que roubou o carro no bairro Uberaba. Apesar disso, ele tem uma extensa ficha criminal, uma capivara enorme. A reportagem é do Daniel Santos. Você vê agora, balança. Você roubou o Massaveiro no Uberaba? Não, não. A investigação desse crime, que terminou com a morte de um policial militar do 13º Batalhão, na BR-116, vítima de uma batida de moto, levou a polícia a resolver o outro caso. Se quem procura acha, a polícia procurou tanto que encontrou um jovem envolvido com a criminalidade. Gustavo Henrique tem 21 anos. Esposa, três filhos pequenos. Diz que é dono de uma empresa prestadora de serviços na construção civil. Mas tem dois mandados de prisão por roubos na cidade catarinense de Papanduva e em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Estava roubando, Gustavo? Na casa dele, no bairro São Dimas, em Colombo, a polícia apreendeu coletes, balaclavas e até um coldre. Essa bainha para carregar arma de fogo? Qual é a explicação para tudo isso? Eu trabalho em obra faz muito tempo, né? Então, conhecimentos com segurança, essas coisas, pode vir, tem que ter empresa e compra barato. Essas justificativas não convenceram o delegado. Informalmente, ele terminou nos informando que praticou alguns roubos à lotérica em Santa Catarina, que também estarem envolvidos em roubos de carga e essa informação será repassada para a delegacia especializada aqui de Curitiba. A polícia suspeita de algo maior, roubos contra agências bancárias e até explosões de caixas eletrônicos. Mas aí só a investigação vai responder. Por enquanto, o Gustavo manda recado para a mulher que agora vai sustentar os três filhos pequenos em Colombo. Eu pedi desculpas por não conseguir, né? Não consegui dar uma vida melhor para eles e para para esperar eu, né? Porque eu amo eles e aguentar firme lá fora.